É complicado. E por falar nisso, quando a gente fala de trânsito, de dirigir, esse bichinho aqui, o trem é perigoso também. Nós vamos falar de celular ao volante, meus amigos. Os números de acidentes de trânsito envolvendo o uso do aparelho são alarmantes. Em 2020, foram 93 acidentes. No ano passado, 117. E honestamente, né? Você usa o telefone quando dirige, parou o sinal, você dá aquela bisoiada. A reportagem é de Luiz Otávio Barbosa. Eu quero ouvir a sua opinião aqui no YouTube. Apesar de ser uma infração, usar o telefone enquanto está no volante virou uma atitude comum no trânsito. Várias vezes já vi. O tempo inteiro a gente vê. Todos os dias, toda hora. Belo Horizonte, todo dia, toda hora. Mexer no telefone enquanto dirige pode ser tão arriscado quanto dirigir sobre efeito de álcool. Enquanto você está focado no telefone, o carro está em movimento. E um segundo pode mudar tudo. Trânsito tem muita gente, tem muito veículo, tem muita coisa acontecendo, né? Então, qualquer distração, por menor que seja, certamente você vai acabar criando uma situação de insegurança, no mínimo, né? Quando, no pior da hipótese, você vai gerar um acidente. A atenção não é só para motoristas de carro, mas também para motociclistas que usam o aparelho no guidão da moto. Só para pegar a corrida que trabalha no aplicativo. O Código de Trânsito Brasileiro prevê que esse tipo de situação configura em uma infração gravíssima, com multa de até R$ 297,00 e sete pontos na carteira. Quem estiver dirigindo com o telefone, não dirija. Deixe o telefone do lado, deixe para falar depois. Nada vai ser tão importante ou mais importante que a sua própria vida. É, gente, além da nossa própria vida, a dos outros, né? Porque, de repente, você está ali vendo a mensagem no zap, vai dirigindo, atropela alguém, né? Porque você tira o foco da atenção. E é um desafio para todos nós, porque todo mundo já deu uma bisoiada, né? Ou praticamente todo mundo. Não pode, né, gente? Temos que nos policiar. Guarda o celular. Muitas vezes a gente usa do GPS. Se for botar o GPS, põe ali no painel, né? Não mexe com o zap, não. Principalmente o zap. Porque é igual eu falei ali. Um segundo que você olha, o carro já andou 30, 50, 100 metros, né? Dependendo da velocidade. Então, pode ter um obstáculo no caminho. Você está aqui, ó, prestando atenção. Pum! Pode ser um acidente grave que pode te machucar. Ou pior, na minha opinião, pior. Machucar os outros, né? Que não tem nada a ver com isso. Então, é muito perigoso. Além da multa, né? Tem a multa. Mas mais do que a multa, né? A questão aí da segurança, né? Nossa e dos outros. Olha, gente. Nós estamos acompanhando essa situação, né?